O que que tá acontecendo? Não acredito que a Yasmin tá fazendo isso. Yasmin! O que que você tá fazendo, Eloísa? O que que tá acontecendo? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus do céu. Oi, Lavínia, tudo bem? Ai, Lavínia, desculpa, tá? A Yasmin é minha filha adotiva. É que é uma longa história, mas o Lima tá realmente chantageando a gente, que ele quer um encontro com você, porque ele é tio da Yasmin. E ele tá dando muito trabalho, viu? Senão ele não vai me deixar ficar com ela. Mas, enfim, eu não ia te envolver nessa história. Mas já que a Yasmin te falou, você não acha que você consegue me ajudar? Eu tô muito mais clara depois do que você gostou do Gabriel. Eu nem gosto do Lima, pra te falar a verdade. E eu não quero me envolver nessa história, não. Foi mal aí, Bruna. Mas já é uma chance que eu não tenha um conto com ele. Ai, meu Deus. Nem de fingimento, só pra ajudar, gente. Sei lá. Não, não, eu faço, eu faço. Tenta dar outro jeito, sei lá. Tenta não ficar caindo em chantagem, não. Porque eu não acho que é pior, não. Ai, meu Deus, mas... Eu vou ter que desligar agora, porque eu tô ocupada. E chega dentro da fruta do Lima. Não me enrove nisso, não. Fazer um favor. Tchau, né? Tchau, beijo. Beijo. Yasmin. Não acredito que você ligou a escondida. Mas bom que a gente já falou com ela. Só que ela não topou ajudar. Eu tinha esperança que quando eu conversasse, talvez ela topasse. E agora? O que a gente vai fazer? Não sei. Ai, entrou. Na casa tá cheio de coisas com as plãs. É... Se tiveram mais um lugar que eu. Hum, hum. Acho que eu tenho um plano. O quê? Ai, ai, isso daqui não vai dar certo, viu, Bruna? Não vai dar certo. Olha isso aqui. Claro que vai, Gabriel. Confia em mim. Confia em mim, tá? Tá engraçado, gente? Shhh. Para de mim, tá? Quer dizer, tá lindo. Esse é o nosso plano. Você vai ser a nossa Lavinha. Bruna, ele é chato, tá? Mas ele não é burro, né? Não tem como eu ser a Lavinha, né? Olha as minhas pernas teludas, cara. Mas ele vai acreditar, sabe por quê? Porque a gente vai fazer de novo um encontro às cegas. Ô, que parece só desse que eu vim dar de novo. É... Bruna veio já, Bruna. É assim mesmo, né, Lima? Você conhece a Lavinha, não é? Não é, tio? Oi, tia. Ela veio ajudar. Ajudar a levar você, Bruce. Eu encontro às cegas. Elô, dá a mão aí pra ele. Você sabe como é, né, Lima? A Lavinha, ela é... Tímida. Isso, tímida. E ela é muito romântica, não é? Romântica, Elô. É muito romântica. Ah, e ela tá tão bonita, não sei. Demais, demais. Agora com o cabelo novo. Nossa, tá maravilhosa. Ó, amor. Mudou, você não viu no Instagram? Ela até postou ontem. Ela tá no salão, né? É. Ah, dá cuidado. Aham, agora ela tá ruiva, sabe? Não, não. Opa, cuidado. Não vai morrer antes do encontro, né, Lima? Nossa, mas ele tá muito ansioso. É, não é? Ela também tá, não tá? Ela tá linda. Ela super se arrumou pra você. Ah, e hoje vai ser maravilhoso. Opa, mais um pouco. Oi, amiga. Tudo bem? Tudo bem. Fica meio longinho, tá? Que eu tô... Que eu tô resfriada. Mas isso é preocupante, você vem aqui. Senta ali. Eu saí, sabe, à noite? Eu usei um vestidinho de brilhante. Aí eu fiquei resfriada. Tô pra onde? Ah, eu saí pra dois, né? Lógico. Ah, tá, entendi. Pra balada, né? Faz tempo pra você ver ele, né? Senta! Senta, Lavinha, com ele, que eu vou dar uma privacidade, sabe, pra vocês. Né, Lima? Eu acho que você quer uma privacidade, né? O momento dos pombinhos, vocês estão sentados até numa namoradeira que a Lavinha escolheu, que é um sofazinho pra dois, pra casal, pra vocês se conhecerem melhor, não é, Lavinha? Ah, é isso mesmo. Aham. Eu falei que vai ser melhor, você não vai lá, você tá tão forte. É, eu tô, você viu? Nossa. Você também é todo dia, sabia? Todo dia, meu Deus. Quanto que você pega na sua pílula? Ah, depende do dia. Quando eu tô espirada, eu pego muito. Se esconda, se esconda. Eu tô ouvindo. Ah, é? Você não vira? Aqui, ó. Ah, uau, nossa. E você gostou do meu cabelo amor? Olha só, passando na onda. Gostei, mas tá bem bom. Ah, né? Sem Deus, porque aquela cor... Ah, né? É ruim. É, tá bem ruim, eu acho que você vai gostar bastante. Na verdade, pra esse salão, a mulher estragou o meu cabelo, sabe? Ela falou que ia tratar, passando um produto lá, e ficou uma amostra. Mas é porra, eu tô bonita. Tá? É, eu tô muito bom. É. Também tudo certo, né? Mas, ó, é... Que aquela gente partilha um dia de salírio, um pouco de cinema, fazer alguma coisa, fazer alguma coisa, fazer alguma coisa, mas tipo, tipo, você conhece dela aqui, né? Claro, claro, pô. E você tá bonita, um forte. É porque eu tinha o cabelo aqui, ó. Eu achei bem bonitinho. Ah, que bonito. Vai ver aqui, ó. Eita. Esse baixa aqui é o lado aqui. É, não, esse daqui é aqui, é aqui. E eu esqueci. Ela tá olhando a cientista, e ela vai fazendo procedimento, e ela falou que ia ser natural, bonito. É uma errada, sabe? E vai que esses pibos ficam mudando a cor dos pibos, e você pode dar o que tá... É, então, por isso que eu deixo natural, sabe, pô. Porque eu não quero morrer com você, assim. É, não, mas eu ia sentar aqui. Essa camiseta bonita, do Flamengo. Não, essa camiseta de Juventus, é tipo, seis e sete que eu jogar. Seis e sete, tem sim, pódio? Não, deixa na palavra. Ela pergunta se eles querem uma bebidinha, alguma coisa. Ah, licença, é casal, eu acho que eu posso falar. Vocês querem uma bebida, uma arma, um suco? Não, obrigada. Ah, não, não. Pois é. É que eu tô resfiada, então, relaxa, relaxa, relaxa. Vou massagem no ombro. Então tá, qualquer coisa te ama. É grima, sabe, por isso que eu tô lendo, eu fico muito perto, vai, mas eu pego, né? Mas e aí, como vai, minha? Vai? Bem, que é que você falou aí? Vocês estão pegando a bebidinha, assim? Essa perna é peluda, aí. Que perna é peluda, seu usado? Ah, quem é que é você pra falar com essa perda? Que moça feia, tá bom? É que acontece que eu aqui, fala, deixa eu ver o seu. Não, 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 eu tô com uma espina horrível, Rô. Fecha, 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 fecha. Fecha, não, não, fecha. Fecha, tô com uma espina horrível, Rô, você não pode ver, tá bom? Ah, meu Deus, que dramática que tem, você é perfeita, mano. Ah, obrigado. Quer ver? Obrigado! O que é isso? Você não pode molhar assim, não tô horrível. Assim, não tem, não tem. Eu tô horrível, cara! Ah, para. Não, você não pode molhar assim. Não, não, vem aqui, olha aqui. Meu Deus! Ah, não, claro. Qual foi, Yasmin? Eu falei que você é boa, você é boa, sou Bruna. A gente faz ela sua, né? Certeza, vocês duas. O que é isso aqui, velho? Eu não tenho nada a ver com isso. O homem. Ixi, briga comigo. É. Yasmin, não bastou isso aqui, né? Qual é a verdade? Para, para, para que não foi ideia não das duas, não. Relaxa. É, é, foi ideia minha, tá? É. Foi ideia minha. Queria me prejudicar, Bruna? Te prejudicar? Você que está me prejudicando, né, Lima? Me chantageando por dinheiro, querendo me obrigar a dividir minha casa com você para você pegar encontro com mulher, me poupe, tá? Estou cansada das suas chantagem. Você prometeu um encontro com a Lavinha. Você me entrega isso aqui? E você? Estou cansada de você me prometer o que ia me deixar em paz, criar Yasmin. E não, você fica vindo na minha casa. Você não gostou louco que a Lavinha fica causando isso aqui? Traz o Gabriel para fazer a Lavinha? Ué, eu sei que a Lavinha é bonita, tá? É bonita, sim. Pela, coloquei até peitinho, tá bom? Está vazando. Não, essa vem aqui. Não. Não! Você não vai relar nela. Você não vai relar nela. Gabriel. E estupar a sala sua? Tudo é a madrinha que você escreve aqui. É, e você quer saber, Lima? Agora está tudo gravado assim como estava antes. Eu gravei na audiência, eu gravei a primeira briga, eu gravei tudo agora. Você sabe que a gente pode dar um basta nisso, né? Um basta aqui e agora nas suas chantagem. Gabriel. É, Lima, não vai ter jeito, mano. Gabriel, dá um jeito nisso. Você vai esperar agora, Lima. Você vai esperar a polícia chegar. Pode ligar. Polícia, boa. Pode ligar. Agora você vai ter o que você merece, tá, Lima? Agora sim, mano. É, a justiça vai ser feita. Chegou? Chegou. Chegou? Você vai ver quem está aí para você, tá, miliante? Esse rapaz aqui que está aqui me perguntando em vocês? Esse mesmo, João? Sim. O que está acontecendo? O que faz? Eu quero só saber o motivo plausível de eu estar aqui, de eu estar perdendo o meu tempo de estar na rua patrulhando. O que aconteceu? Ó, conheço essa menininha aqui, ó. Ela é sobrinha dele. Ele colocava ela para pedir dinheiro no sinal para o Marmanjão ter dinheiro para sair aí com a namorada. Certo. Batia nela, deixava sem comer, enfim, uma juliação. Peguei para cuidar, trouxe para a minha casa, ele aceitou, porque eu ia denunciar ele dos maus tratos, falou que ele ia ficar comigo. Certo. Começou a aparecer na minha casa para me chantagear, me pediu 100 mil reais para eu ficar com a criança. 100 mil reais. E depois me chantageou que quer usar a minha casa aqui de ponto de encontro com as namoradinhas que ele quer ter. Qual que é o seu nome? Marcos. Marcos do quê? Eu quero saber o seu nome inteiro. Marcos. Só Marcos Lima o seu nome? Só isso que eu vou consultar. Se tiver mais um nome, você está ferrado. Beleza? Teve passagem pela polícia já? Não. Nunca foi preso? Não. Já foi abordado alguma vez? Não. Nunca foi abordado? Não. Vira de costas para mim. Vira de costas para mim. Põe a mão na cabeça. Vai, põe a mão na cabeça, abre as pernas, entrelaça os dedos. Vai, entrelaça os dedos. Entrelaça os dedos e abre as pernas. Bora. Não deixa ela. Ai, asca, velho, esse tipo de cena feia. Você viu se tem alguma coisa no volume, na cintura, nada? Não, não, não. Perigosíssimo também, meu Deus. É, isso é, eu nem pensei nisso. É, você estava no encontro com ele, se você faz um volume, isso é esquisito, né? Qual a mão da sua mãe? Seu pai. Como é seu nome mesmo? Quantos anos você tem? Dizendo. Você acha bonito isso com a sua cara? Por quê? Você acha bonito isso com a sua cara? Fica querendo estruir aqui os outros? Vira de frente para cá, vai. Vamos para trás. Você acha bonito isso com a sua cara? Fica estruir aqui nos outros? Você acha que cem mil você arruma assim da noite para o dia? Fácil? Depende. O que você está pensando? Você está pensando que o dinheiro dá em árvore? É isso? É isso aí, mandou eu vender meu carro para pagar ele. Não foi, Lima? Afasta. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Você vai conhecer um localzinho hoje, tá? Você vai conhecer um localzinho hoje, que lá dentro você vai virar mariquinha, tá bom? Lá dentro, eu quero ver você ser machão lá dentro. Tá aí, ó. Beleza? Você é peruca já, ó. Ó. Lá dentro, você vai usar isso aqui, tá bom? Você já ouviu falar de cabo de vassoura? Já ouviu falar de cabo de vassoura, né? Então tá bom. Você vai conhecer o cabo de vassoura de uma maneira que ninguém nunca conheceu na vida. Aliás, para poucos, tá? Porque o que você fez aqui, essa invasão que você fez aqui, essas gracinhas que você fez aqui com a galera aqui, tá? Isso não é atitude de homem, beleza? E a partir desse momento, seu nome como é que é mesmo? Marco Lima. Marco Lima. E a partir desse momento, Marco Lima, o senhor está preso, tá? Vai. Isso. Leva embora. Leva embora. Leva embora mesmo. Ó. Tá vendo essa folhinha aqui? Tá vendo? Você vai conhecer a argolinha. A argolinha do demônio, tá? É hoje que você vai conhecer ela, tá? Abre bem, acho que não vai. Abre bem. Acho engraçado. Não serve. A gente tentou, Lima. A gente tentou terminar isso da melhor forma pacífica possível, mas você não aceitou. Tira esse deboche da cara, tá? O que você tá rindo? O que você tá rindo? Lá na cadeia ele vai ver. Ele vai ver. Lá na cadeia ele vai ver. É, né? Beleza? É o seguinte. Não deixa ela ver essa cena feia não, tá? Não, não. Deixa ela. Eu sinto muito, Yasmin. Você acha que é assim, né? Eu não quero ver você boquinhando. Você acha que a mãe dela tá morta? Que morta? Tá na Itália. O quê? O quê? O quê? O quê? É, vai nessa. O que ele tá falando? Yasmin? Tá na Itália? Deixa esse cara ir embora. Leva ele embora, Jota. Leva. Obrigada. Obrigada. Vamos entrar, gente. Vamos entrar. Jota, obrigada. Obrigada. Tem só a peruca. Acabou, né? Vem cá, Yasmin. Pelo menos esse pesadelo acabou. Acabou. Mas que história é essa com a sua mãe tá na Itália? Não creio. Eu vou investigar, tá bom? Deve ser mentira dele. Mas a gente vai investigar. Uhum. Tchau, gente.